É forró de vaquejada, viu? Temos aqui Léo e Molato no forró Arrochão! Dança, menino! Vamos lá, lá tem muita morena E forró e depois pra derrubar Entrando no carro, seguindo o destino Vão a cidade do interior Quando chegamos lá na vaquejada Uma linda morena, já vim com de dor Vem a capião, vem a dançar agarrado Porque eu sou mulher que ama Vaqueiro, forró e vindo eficaz Seguindo o conselho da morena bela Me acarrei com ela e caí no salão Mandando pegado, na festa ligado Já fui bonitado lá pro forrózão Pra derrubar todo o bravo Tem que ter força no braço Pra ser bom vaqueiro Tem que passar com o meu par Pra derrubar todo o bravo Tem que ter força no braço Pra ser bom vaqueiro Tem que pegar a mulher no laço! Já tem vaqueiro na região Puxa no rabo dele Eita que o Léo tá treinando ali Juma mais! A pegada dessa não tem como parar Tem não, meu amigo Você viu aí que eu Quase que eu bati a senha Tu viu?